O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou hoje o emprego da Força Nacional no Maranhão para apoiar a Fundação Nacional do Índio na proteção de povos indígenas depois do atentado da última semana. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. A decisão foi tomada nesta segunda-feira para garantir a integridade física e moral dos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não-índios na terra indígena Canabrava Guajajara, no Maranhão. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro informou que autorizou o envio da Força Nacional para evitar qualquer tipo de incidente criminoso no local. A operação vai durar 90 dias, a contar desta terça-feira, e o prazo poderá ser prorrogado de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Federal já havia instaurado inquérito policial no último sábado para apurar as circunstâncias da morte de dois índios guajajaras e ferimentos em outros dois indígenas por disparo de armas de fogo no município maranhense de Genipapo das Vieiras, no dia 1º de dezembro.